Vais para onde? Vou pagar a DSTV. Armando, estás tão ultrapassado. Há vários métodos rápidos e cômodos de pagar a DSTV. Métodos? Posso usar os serviços de M-Pesa ou M-Cash e continuar aqui sentada. E se não tiver bateria no celular? Aí pego no computador e faço os pagamentos via Internet Bank, sem sair daqui. E se não, vem ensinar na net. Como vais fazer? Simples. Vou ao ATM do outro lado da rua e faço os pagamentos com o meu cartão. Se de repente é começar a chover graniza. Aí vais tu, a loja ou a gente da DSTV, pagar a subscrição. É só ativar o serviço M-Pesa ou M-Cash e fazer o depósito. Ou pode pagar via ATM, Internet Banking dos bancos Standard Bank, BCE ou FNB ou por telemóvel pelo serviço Mobile 24. Basta ter conta no BCI ou FNB. Assim, nem precisa sair do sofá. Só na DSTV.